Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça enfatiza a importância das câmeras corporais ao absolver réus por contradições na versão policial. A sexta turma declarou a ilegalidade de provas obtidas por policiais que não utilizavam câmeras corporais no momento da abordagem. No caso em julgamento, os ministros concederam habeas corpus para absolver três pessoas acusadas de tráfico de drogas diante das contradições verificadas nos depoimentos e da impossibilidade de confrontar os relatos com gravações audiovisuais. O colegiado aplicou o princípio indúbio pro réu, que significa em favor do réu em caso de dúvida, e reforçou a necessidade do uso desses equipamentos como forma de resolver eventuais divergências entre as alegações dos agentes e as dos suspeitos. O ministro Rogério Schiette Cruz, relator do caso, destacou que o STJ tem analisado não apenas se os elementos que a polícia tinha antes da diligência justificavam a medida, mas também se as afirmações dos agentes são suficientes, especialmente quando se trata de versões aparentemente duvidosas, incoerentes ou contraditadas por alguma prova dos autos. Segundo o ministro, enquanto não for atingido o cenário ideal em que todas as diligências sejam filmadas para evitar distorções dos fatos, é necessário, no mínimo, uma especial conferência sobre o depoimento policial, como proposto pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de um recurso especial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto